Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para poder falar sobre ruptura e perda de estoque, que é uma das principais dores do varejo. Sabemos que o sortimento é muito alto e por isso fica difícil termos 100% de eficiência no controle do estoque, não é mesmo? Diariamente nos perguntamos, o nosso estoque hoje, ele está seguro ou ele está em risco? E qual material de fato corre o risco de faltar para o meu consumidor? Mas será que já existe um pedido de compra para esse material? E se tiver, em quanto tempo minha prateleira estará abastecida? E ainda, será que o preço que eu paguei está aderente ao mercado? Imagine se você conseguisse responder essas e muitas outras perguntas em tempo real, por loja e por estrutura mercadológica. Entre em contato conosco e descubra como podemos te ajudar nessa transformação digital. Até já! Tchau!